Olá, tudo bem? Então, para a gente finalizar aqui, a gente viu algumas melhorias aqui nesse nosso módulo, foram coisas bem pontuais. Caso para a gente ter mais uma pequena melhoria e conhecimento aqui, vou te mostrar uma forma bem simples de você manipular os erros aqui nas suas requisições HTTP. Então, eu vou chegar aqui nos meus providers, no meu alf provider, e aqui no meu login, por exemplo, a gente tem aqui uma function para o sucesso, a gente pode também colocar aqui uma function para o caso de erro. Então, por exemplo, o error, e eu posso, por exemplo, fazer um console log nesse error aqui também. Eu vou salvar isso aqui, e aqui na minha aplicação, já vou abrir novamente o meu, deixa eu só ele carregar aqui para eu abrir o meu expect. Vou abrir ele aqui em outra aba, só para facilitar a visualização. Vou desabilitar aqui esse device mode. Vou aqui no meu login. Vou tentar logar. Vou voltar aqui no meu console. E a gente tem aqui o response, certo? O lado do errors. E a gente tem aqui o status text, o status 401, um ok e falso aqui, né? Foi um 401, então realmente o ok é falso. A gente teve aqui o status text unauthorized. E o bar aqui dessa nossa requisição foi o message usuários sem incorretos. E a gente pode, por exemplo, fazer o seguinte aqui. Eu posso chegar aqui e copiar esse meu toast. A gente já tem ele aqui injetado no nosso app provider. Posso chegar aqui e colar ele. Vou fazer aqui um let.msg. Vou colocar aqui um error.json. Vou comentar aqui só para a gente ir debugando aqui no próprio console. Vou fazer aqui um console.login error. Vamos salvar aqui. Vamos aqui em login. Vou clicar em logar. E a gente vai ter aqui os nossos responses. Eu esqueci foi de colocar aqui o msg, né? Esperar ele buildar de novo. Voltar aqui no login. Clicar em logar sem nenhuma informação. Vou voltar aqui no meu console. E perceba que agora eu já tenho aqui o body da minha mensagem. E o que eu posso fazer? Eu vou remover esses console.log daqui. Vou descomentar aqui. E eu posso chegar aqui e fazer um msg.msg. É isso que eu preciso. Isso aqui você pode tentar isolar esse comportamento para deixar ele mais dinâmico. Mas aqui eu já te mostro como você pode manipular isso. Tá bom? Vou salvar. E para a gente concluir aqui o nosso módulo. Só para a gente testar aqui. Vamos aqui em login novamente. Vou clicar em logar. E agora a gente tem aqui a mensagem sendo exibida. Usuários sem corretos. E o nosso erro aqui sendo manipulado. Tá bom? Então espero sinceramente que você tenha gostado desse módulo. É bastante informação legal aqui sobre algumas pontas que a gente já parou aqui no nosso app. Qualquer dúvida não deixe de colocar aqui na área de comentários. No fórum aqui se você estiver na IODM. No nosso fórum caso você esteja na plataforma da Code Experts. E qualquer suporte aí é só me chamar. Tá bom? Então a gente já está praticamente concluindo o curso. É um curso que vai ser concluído de fato. Apesar da demora que a gente teve aqui no decorrer das aulas. E o nosso próximo módulo vai ser sobre o deploy do nosso app. Nas plataformas aí Android. E também na Apple. Então nos vemos aí no nosso próximo módulo. Que basicamente vai ser o nosso módulo final. Então até mais. Abraços.